Quanto mais tempo eu perco pensando em algo que me desgasta, mais desgastado eu fico. Quando é que a gente vai parar? Entende como é que a gente tem que trabalhar? Está escrito na palavra dele que ele cuida de todas essas coisas. Está escrito que ele vai colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Ele cuida. Nós temos que acreditar nisso. Que mudanças acontecerão enquanto nós focarmos no avançar como corpo, como importância, como ser importante num dia que eu vivo, num ambiente em que eu estou, da minha casa, do meu trabalho, da minha escola. Você estrategicamente faz parte desse propósito. E Deus cuida de tudo. Eu não sou uma peça isolada de uma pessoa que vou para o trabalho, vem para casa e vou à igreja. Eu faço parte de uma engrenagem no reino do Espírito para derrubar as trevas. A coisa mais importante são pessoas. Você tem um círculo de pessoas. É um ambiente de trabalho, de faculdade, né? De escola, de família, de amizades. E é aí mesmo que Deus te quer. Para fazer de você a pessoa nessa engrenagem de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer parte disso, desse propósito, desse plano. De fazer avançar o reino de Deus. É por isso que o inferno, ele nos odeia. E é assim que é bom. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer avançar o reino de Deus. Obrigado.